Eduardo Barão já na linha com a gente. Prazer, Barão, falar com você. Achei a primeira vez que a gente se conversa aqui no ar. Muito legal ter a sua participação aqui com a gente no Band News em alta frequência. Infelizmente, pra falar de um assunto não muito bom, né? Aumento de novo de casos de Covid-19 aí em Nova Iorque, né? Boa tarde. Fala, Renan. Grande abraço. Saudades do amigo, do frumento também. Exatamente. Hoje saiu uma notícia por aqui, né? Dizendo que os casos de coronavírus continuam aumentando em Nova Iorque e a cidade entrou em um nível de risco mais alto para o vírus nesta segunda-feira. Um lembrete bastante importante de que a pandemia não acabou. A cidade passou para a categoria de risco médio ou amarelo para a transmissão do vírus. O prefeito Eric Adams, que no mês passado contraiu o primeiro caso de coronavírus, vai enfrentar agora algumas decisões difíceis. Entre elas, a volta ou não obrigatória de máscara ou mesmo de vacina em ambientes fechados. No momento, está tudo liberado por aqui. A cidade está vendo quase 2.500 novos casos por dia, um salto significativo em relação a cerca de 600 casos diários do início de março. O aumento mais recente está sendo agravado pela nova variante Ômicron, altamente contagiosa por aqui. Para você ter uma ideia, aqui em Nova Iorque você só é obrigado a usar máscara no transporte público, nos trens, no metrô, mas mesmo assim muita gente não usa. E nos aviões, agora nem isso mais é preciso. Tá certo, Barão. Obrigado pelas suas informações aí direto de Nova Iorque. Vamos continuar acompanhando essa situação preocupante por aí. Aqui também a gente tem assistido a esses casos aumentando. A gente volta a se falar amanhã. Até mais. Grande abraço. Bom trabalho para vocês. Até mais. Obrigado.